Meus amigos, ontem fui convidado pelo Dr. Merson, presidente do maior centro de formação do Brasil, no Clube de Tiro Caramuru de Bertioga, para realizar uma palestra para os novos 170 alunos da GCM de Bertioga. Pude dividir um pouco do conhecimento que adquiri nos últimos 31 anos, embarcado em viaturas e vivenciando a atividade das nossas polícias. Passei um dia inteiro ao lado de excelentes instrutores e alunos e aqui quero deixar registrado o meu agradecimento ao Dr. Merson e a todos que fizeram parte desse dia tão especial. E nas próximas semanas farei um vídeo com um resumo desse dia inesquecível, disponibilizando a todos nos meus canais do YouTube. Pessoal, desejo boa sorte a todos e contem sempre comigo. Um curto do Rio de Janeiro, que é o Valerias Sul! E aí E aí E aí E aí